Joga o dedinho pro alto, vai, pode jogar O bonde é louco, foi feito pra ostentar Joga o dedinho pro alto, vai, pode jogar O bonde é louco, foi feito pra ostentar Joga o dedinho pro alto, vai, pode jogar O bonde é louco, foi feito pra ostentar E na frente do bairro, eu encostei de veloz Perdezoito K no pescoço e no peito a lacoste E quando eu cheguei, me ganhou e falou pra amiga, olha só aquele cara É o homem da minha vida, chamei ela de canto E ela curte aventura, então peguei a mil e sem falei, novinha se segura É mais uma bandida que eu tomei de assalto Vai montar na minha garota e jogar o dedinho pro alto Joga o dedinho pro alto, vai, pode jogar O bonde é louco, foi feito pra ostentar Joga o dedinho pro alto, vai, pode jogar O bonde é louco, foi feito pra ostentar Vai, 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 vai Montou na minha garota, fico ausente do meu cheiro Demorei só meia hora de São Paulo e de Janeiro Chegando na mansão, ela ficou impressionada Me disse bem assim, quem é você, tô assustada Falei assim pra ela, fica quieto e não reclama Só foi cinco minutos pra ela ir pra minha cama Bandida veio na minha pensando que se dá bem É mais uma piranha que eu junto no meu araim Resumo dessa história, te conto o que foi no palco Tudo isso aconteceu quando eu joguei o dedinho pro alto Quando eu joguei o dedinho pro alto Quando eu joguei o dedinho pro alto Joga o dedinho pro alto, vai, pode jogar O bonde é louco, foi feito pra ostentar Joga o dedinho pro alto, vai, pode jogar O bonde é louco, foi feito pra ostentar Vai, levanta a mão Anderson Sava é foda, esse mano é monstrão ZicaFunk.net, o terror da divulgação Tá ligado?